Sonho especulado E melhor sorte, nasce o sol cantinho Levanta o tamanho, contempla o futuro Caminha seguro, persegue teu fim Conto a beleza, conto a riqueza É do tocante O trago ouvidor, a saga não parou Controle a vir, o povo se gostou Somos trago, gente Simples, mas valente Povo consciente Tem medo e temor Levanta o tamanho, contempla o futuro Caminha seguro, persegue teu fim Conto a beleza, conto a riqueza É do tocante Dessegurado assim que o ideal segui Contra tudo e contra todos, firme e forte Contra a tirelinha Da oligacia O povo queria, o povo queria Liberta o norte Levanta o tamanho, contempla o futuro Baixo o futuro Lawinia Teu graça Percegue teu fim potential Demorando o trocho Tua beleza, conto a riqueza É do tocante Anchei, em campos, tuas matas, tua imensidão, teu belo Araguaia, lembro o paraíso, tua rica história. Guardo na memória, pela tua glória, morro de testigo. Levanta o caneiro, continua o futuro, caminha a ser duro, desce de ter fim. Por tua beleza, por tuas riquezas, és o tocante. O estado fez orgulho da luta de palmas, fez a palma que a beleza invadia. Vejo tua gente, tua alma cheira em ti, teu povo valente, quer vencer um dia. Levanta o caneiro, continua o futuro, caminha a ser duro, desce de ter fim. Com tua beleza, por tuas riquezas, és o tocante. Vejo tua gente, tua alma cheira em ti, teu povo valente, quer vencer um dia. Vejo tua gente, tua alma cheira em ti, teu povo valente, quer vencer um dia. Vejo tua gente, tua alma queira em ti, teu povo valente, quer vencer um dia.